E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de ChronoTroids. No vídeo passado a gente terminou os eventos de Forte Dragonia e a gente está aqui no Dimensional Fortress. Daqui a gente vai partir para um final já. Então a gente já vai pegar outro final aqui no finalzinho desse vídeo. Vamos seguir então. E aí você, o que você está fazendo na minha casa? Hum, eu te confundi com um outro espírito andarilho. Quantos anos faz desde a última vez que uma existência física vaguiu por esse mundo? Isso é por de veras estranho. Por toda razão, o mundo é controlado pelo acaso e pelo caos. Tudo pode acontecer tão rápido quanto piscar de olhos. Nunca se sabe. Algo que tens hoje pode não ter mais amanhã. Assim como essa fruta que estou segurando. Coisas importantes e substituíveis. Todas elas podem enviar nos machucar com superlativa facilidade. E o mais acessador disso tudo é... Que não existe nenhuma razão aparente para essas coisas que ocorrem em nossas vidas cotidianas. Significado é inexistente. Não importa o que nasça. Se perca ou seja mudado. Está além das estimativas. Não existe nada nem ninguém cuidando de todos nós. Assim é a vida. Estou olhando para a minha recha. Sugiro que durmas também. Espere um segundo aí. Eu te ofereço um lugar para dormir e estás partindo sem nem dizer um obrigado. Eu vou contigo. Tenho a sensação de que conseguirei sair daqui se for junto contigo. Além do mais, não serás capaz de entrar naquela dorme sozinha. Abrirei ela para você. Vamos filmar. Vamos dar uma olhada rapidinho na... Enfimamentos dela. Bastão de pata. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Assolutamente não temos tempo para ficarmos brincando. Devemos nos apressar. Qual seu problema, Mucinho? Faz anos desde minha última vinda ao mundo real? Certamente você não estraga prazeres. Então, de qualquer forma, para onde vamos agora? Oh, Mucinho, Limpos, você parece preocupado acerca daquela tal de Sérgio. Você ainda está lembrado? O lugar onde isso tudo começou? Onde anjos perdem seu caminho? Onde anjos? Seja lá o que foi isso, isso só não deu ruim. Então, ok, exatamente é isso. Portal para outro mundo. Algo desse tipo. Como assim? Está me dizendo que existe uma outra distorção de mencionores de mundo? Muito interessante. De fato, então onde fica este lugar? Deixe-se com o Mucinho, Limpos. Prossigamos apenas. Mas primeiro, nós devemos deixar na floresta. O que? Desapareceu? O que está acontecendo? Eu vou fazer esse aqui. Estou brincando? Desapareceu? 2ª 5º 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 8º 11º 11º 12º 13º 20º E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A PORRA! A CIDADE NO BRASIL 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 Ufa! Com certeza é popular, Han Links! Oh bonjour, sirene doceano! Quanta pessoa que estava procurando deixe-se conosco! Então aceitaram o meu pedido? Daquechon! Isto não será problema para Monsenhor Links! Sabia que poderia contar com vocês! Bem, até mais! Salud! Então, qual é a agenda de hoje? Hum... Bonjour, sábio! Oh, bom dia, Links Harley! Vocês combinam de uma maneira bonita, após tantos meses aqui! O programa de restauração está seguindo de vento e pompa, graças aos dois, obviamente! Não há nada que Monsenhor Links não possa fazer, não? Ah, esperava que dissesse isso! Algo que gostaria de discutir com vocês! E? O que seria? Hum... Como já devem ter percebido? Tudo em Marbulho! Tudo em Marbulho está começando a centrar-se a sua volta! Diferente de antes, todo mundo está gerando uma atitude muito positiva! Essa talvez seja uma chance de darmos uma mudada no nosso modo datado de pensar! Tenho certeza que poderemos nos relacionar com o povo humano de agora em diante! Acredito que seja a hora de dar lugar a um novo líder! Estou velho demais para isso! Estás dizendo que... Sim, exatamente! Você se tornando o líder de Marbulho e a visão de mundo dos semi-humanos haverá de mudar para melhor! Acredito que serão capazes de dar início a uma nova era de história dos semi-humanos! Parece que Tua já estava de olho nele! Então, Monsenhor Links, o que achas disso? Obviamente iria ajudá-lo! Não precisa me responder agora! Pense bem na minha proposta! Mas tenha em mente que todos precisam de vocês dois! Bom dia! Monsenhor Links, Tua encontrarás o modo de voltar ao Zewarth Antigua! Mas até lá, nós poderíamos fazer o que pudermos pelos semi-humanos daqui, não? Você é necessário aqui! Não importa a sua aparência exterior! Sempre será você! E é isso que importa! Todos esperam que você os guie para o caminho correto! Sei que consegue fazer isso, Monsenhor Links! Sei que consegue! Não se preocupe! Estarei ao teu lado! Sérgio! Monsenhor Links Ora, ora, se não só aqueles três velhotes, ouvirei tudo o que tem a me dizer. Faça bem, os encontravos e os feitos malignos que cometei e desmanticaram sem sua punição. Não permitiremos que fique fazendo o que bem quiser, prepare-se. Fiquei sabendo que foi você que matou todos os cavaleiros. Para pingar meu filho. Ah, que também sou um vilão, mas minhas razões são justas. Ah, não tenho tempo para lidar contigo como vocês. Bem, não vou deixar que tentem atrapalhar os planos de Sérgio. Assim que as coisas são. Mas também preciso fazer um desse meu novo corpo. Abrirei uma sessão hoje e também darei cabo de vocês todos. Prepare-se, canalhas. Ah, quando estiverem preparados. E acabou. Salvar. E é isso. Próximo vídeo, então, a gente dá continuidade à história e a gente vai chegar até o próximo final. Valeu por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.